O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, visitou o Amapá, instalou um gabinete de crise. 13 dos 16 municípios do estado estão sem energia elétrica há quase 48 horas. E em alguns locais também falta água. Não há previsão para a volta do fornecimento de energia. Um raio atingiu um dos transformadores da subestação central de energia e ocasionou um incêndio que comprometeu o fornecimento do serviço. Além da falta de luz, a população está enfrentando diversos problemas. A Camila já teve um grande prejuízo com a perda de alimentos. Como não tem energia, o iogurte é uma coisa que tem que ser vendido refrigerado. Então se passar um dia já, já faz até mal uma criança consumir um iogurte desse. O Heitor saiu cedo de casa para comprar água mineral. Em casa não tem nada, tá um calço. Não tem água também para cozinhar, tomar banho? Nada. O que a gente tinha foi usado ontem. Por causa do rompimento no fornecimento de energia, Macapá e outros municípios estão sem água. Essa distribuidora abriu as portas às 8 horas da manhã. Às 9, quem veio até o local ficou sem comprar água. Em uma hora, 800 garrafões foram vendidos. A demanda está grande porque não tem previsão. Aí se não tem previsão, logo a demanda aumenta, porque é necessário água para praticamente tudo, banho, comer. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, visitou o Amapá nesta quinta-feira e instalou o gabinete de crise. Ele foi criado não só para restabelecer a segurança energética do Amapá, o fornecimento de energia para a população do Amapá, mas também para apurar responsabilidades, rever planejamento e sugerir medidas que serão adotadas para que eventos como esse não ocorram mais.